...nada não, a internet não é... ...a gente é muito esclarecedora, a gente aprendeu muita coisa, com certeza que levamos muitas coisas também para os telespectadores. Obrigado mesmo, bom dia. E daqui a pouco, Celso Zucatelli, Cris Flores, Gerobertone e Edu Guedes vão receber no estúdio a atriz da Ecom, Mila Cristi. Hoje é dia de bolão da roça e a atriz também vai dar o palpite dela. E no estúdio, uma conversa séria sobre atos de violência cometidos por jovens. Já, já, no Hoje em Dia. É isso aí, a gente tem muita atração para você ainda aqui hoje no Hoje em Dia. Amanhã a gente se encontra cedinho aqui também, às nove e meia, logo depois do Fala Brasil. Está dando o que falar, Ribeirão do Tempo.